Quem fuma, quantos dias tem que ficar sem fumar para a doação? Marcia, quem fuma cigarro comum, fica inapto para a doação duas horas antes e duas horas depois. É uma medida de precaução pós-doação, é uma orientação nossa. Na Arguilê fica inapto por 12 meses e bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da doação evitar e 12 horas depois também. Pelo menos, vai depender do volume ingerido.